Ah, então vamos lá. Vamos para a massa dessa coxinha. 500 ml de leite, duas colheres de sopa de manteiga, sal a gosto, uma xícara de chá de batata cozida e espremida e duas xícaras de chá de farinha de trigo. Para a massa. Massa. Ó, e uma massa muito caprichada. Hum. Eu sempre aqueço a panela pra gente agilizar um pouquinho, pra gente ter mais tempo pra dar as dicas, né? Tá. A B, você já fez uma massa pra coxinha? Não. Mas olha, eu sei que muita gente não faz porque tem medo. Essa massa é muito simples e muito cremosa. Hum. Uma maravilha. Então o segredo se limita aqui, ó. Tem gente que faz com caldo de carne, tem gente que faz com água, mas eu acho que pra esse fim, que é a coxinha no copo, e sabe como chama aquele copo? Hum. Copo da felicidade. Ah, é mesmo. O copo da felicidade tem o doce, que é um sucesso. Uhum. E agora os salgados estão sendo um grande estrondo aí pra quem vem. Não é feliz com coxinha? Não. E do jeito que ele é montado. Não é? Eu sou feliz com coxinha. Você não tem ideia. A facilidade e outra. Você modela a coxinha se você quiser. Eu coloquei, porque modelar coxinha também é fácil, né? Super fácil. Ó, coloquei leite, manteiga e sal aqui. Precisa ferver, abre. Fervendo. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com a farinha de trigo. Aí você pergunta, Dava, mas só sal? Hã. A massa vai muito de gosto. Então se você quiser colocar um pouquinho de pimenta do reino aqui, pode colocar sem problema nenhum. Mas como vai, às vezes, você vai fazer pra vender, é melhor não, né, Davinha? Por exemplo, tem gente que tem alergia, por exemplo. Mais um neutro, isso. E tem uma coisa, olha, no lugar dessa batata, se você quiser usar mandioquinha... Hum, fica bom, né? Fica muito gostoso. Mas é uma massa enriquecida e mais uma dica. Hoje eu tô falando muito. Não, pode falar. Então. Abe, é bom cozinhar a batata sem a água. Sem a água? Sem a água. Você cozinha no micro-ondas. Aham. Ou você cozinha no forno. Hum, deixa ela ficar mais molinha. Isso. Aí você espreme ela e acabou. Boa. Tá? Aqui eu coloquei o sal. Agora ele volta a levantar a fervura. Aham. E aí, esse tipo de massa é igual sempre. Você vai jogar a farinha peneirada de uma vez só. E aí vai formar aquela massa. Massa. E aqui também tem uma coisa bem bacana que a pessoa pode ver se, ao formar a massa, ela tá necessitando um pouquinho mais de farinha. Eu vou mostrar. Hum, boa. Eu vou mostrar. Olha. E essa massa também dá pra fazer bolinha de queijo, né? Rissoles. Hum. Bolinha de queijo. E essa coxinha no copo aí que você... Ainda a Andresa perguntou pra mim. É um copo cheio de coxinha? Eu falei, não. É coxinha só pra decorar. É uma coxinha mesmo montada no copo. Legal. Ó, Abia, agora eu vou despejar aqui a farinha. E ela tem que voltar a ferver. Ó. Olha como é fácil fazer uma massa de coxinha. Olha. Eu peguei um fuê aqui, ó. Pra mim ter mais força. Nossa, que rápido. Rapidinho. Pronto. Deixa eu tirar aqui. Pronto. E eu vou com essa. Ó. Nós colocamos... Você viu que a massa tá bem equilibrada. Em casa, se você tiver problema, você vai consertar aqui. Na bancada. Na bancada. Olha. Olha só. Nossa, muito rápido o Dalvinho. Muito rápido, tranquilo, sem nenhum problema. Um dia, vou conversar com a Andresa, vou fazer uma torta com massa de coxinha. Você não tem ideia. Maravilhoso. Ô, Fê, eu vou já jogar essa massa aqui. Tá. Na bancada, tá bom? Pra ela vai dando uma esfriada e a gente vai pro recheio, pode ser? Por favor. Que daí vai dando uma esfriadinha, né? Olha só. Ó. É assim. Legal. Nossa, eu achei muito rápido o Dalvinho. Muito rápido, tranquilo. E olha só. A massa, como ela é cremosa. Adorei. Adorei. Você gostou? Nossa, muito. Muito. Agora pro recheio. Vamos para o nosso recheio. Um quilo de peito de frango cozido e desfiado. Três colheres de sopa de azeite ou óleo. Três dentes de alho picado. Uma cebola picadinha. Uma lata de extrato de tomate. Sal e pimenta a gosto. Meia xícara de chá de creme de leite. E salsinha picada a gosto. Esse é o nosso recheio. Bem simples. Se você quiser colocar outras coisas que você gosta, outro tipo de tempero, sem problema. Aqueceu bem o azeite, então ao invés de a gente jogar a cebola e o alho, eu vou jogar o frango. Tá. Já tá temperadinho? A B, pra cozinhar um frango, pra fazer esses tipos de recheio, tem todo um segredinho de boa cozinha, que a gente chama. Então, se você não colocar alguns temperos, o frango, ele não fica com gostinho bom. Ele fica sem gosto, né, Dalvinha? E ressecado. Então, tem todas umas dicas que você pode fazer pra cozinhar. E outra. Esse frango aqui, eu fiz com o frango, o peito de frango com o osso. Aí eu não joguei o osso fora. Porque com aquela água e com o osso, eu faço um caldo pra sopas. Legal. Boa. Você entende? Então, a gente tem que saber... Ó, vou usar a pimenta do reino. O extrato de tomate. Muito rápido e muito simples. E o sal. Pronto. Agora, o importante é deixar... Ele incorporar. E aí eu vou dar uma cremosidade e uma neutralidade, que é o uso do creme de leite. Ah, é legal, Dalvinha. Gostei. Não precisa ser o fresco. A quantidade de gordura desse creme de leite, ela é mais baixa. Aham. E eu vou ter uma união aqui nesse frango espetacular. Gostei dessa parte do cremoso com esse creme, sabia? Pra você fazer um recheio de coxinha, você gosta de colocar o requeijão. Eu vou usar o requeijão. Mas aqui no recheio, você quer ver, Ab? Ó, dá uma olhada nisso. Quer ver, ó? Olha como ele está. Ó. Agora, com o creme de leite. Você vai misturando. Sempre com calma. Sempre que você quiser, teste as suas receitas. Assim, ó. No sabor, no tempero. Olha aqui, ó. O bom aqui... Nossa, eu adorei. Nosso. É que a gente faz e a gente mostra. Quer ver? Olha isso. Ó. Adorei. Ó. Tá cremoso. Literalmente cremoso. E aí já está pronto o nosso recheio. Olha. Quero te mostrar a massa. E você não vai sujar a mão. Pega nessa massa. Olha. Que macia. Super cremosa. Olha só. Eu abro com o rolo aqui, ó. Porque para montar a coxinha no copo, o que a gente faz? A gente tem que abrir mais ou menos com quase um centímetro a massa. Ó. Abrir. Aqui. Deixa eu puxar mais para cá. Ó. Olha só. Agora, eu tenho o copo aqui. Esse é o copo da felicidade. Mas você pode montar no copo que você quiser. Uhum. Mas esse aqui dá todo um destaque. Então, aqui ele é menor e aqui ela é maior. Certo. Eu trouxe dois cortadores. Mas quem não tiver, pode cortar com o fundo ou com a boca. Vamos esperar que eu vou tentar fazer uma bolinha. Certo? Certo. Então, aqui, ó. Vamos lá. Corto. Ó. Perfeito, perfeito. E corto o grande. Ó. Se você quiser cortar menor, enfim, aí é uma questão em casa. Se você for fazer a coxinha... É, eu estou com ela aqui preparada porque eu quero fazer o biquinho junto. O biquinho. Essas são as micro coxinhas. Isso tem de muito, muito, muito. Aqui abre, ó. Vai abrindo ela, né? Vai abrindo. Abriu. Fez uma bolinha. Aham. Agora aqui, você vai pegar a quantidade de recheio, ó, que não fica pra fora. Certo. Tá bem aí pros meninos mostrarem? Pois, o recheio... Agora aqui abre, ó. Ó. Olha. Puxa, ó. Vai puxando. Vai puxando, ó. Ó. Olha só. Aí aqui, ó, ó, você vai moldando a coxinha e acertando, ó. E aí, gente, o tamanho que você quiser, olha. Boa. Prontíssima. Ó, o diretor falando até aqui pra mim, pra não dar e não estourar na hora de fritar. Por isso que faz desse jeito, né? Então, você tira totalmente o ar, porque coxinha estourando na hora de fritar... Ah, ninguém merece. Outra coisa, recheio úmido, né? É, boa. Recheio úmido que nós temos... Ah, olha só a filhinha. Belezinha. Eu fiz a minha, está sem recheio, mas saiu uma coxinha. Ah, que bonitinha. Gostei. Faça você mesmo, Rogerinho. Faça você mesmo. Beijo pra você, Rogerinho. Ó, agora vamos empanar como a gente empana uma coxinha. De uma maneira simples. Imagina, Fê. Ó, aqui... Você abre mais um pra mim, por favor? Aqui, você vai passar no leite. Eu prefiro no leite, mas você pode passar na água. E você pode passar na clara. E aqui, ó. O meu segredinho aqui, Fê, é o seguinte. É voltar mais uma vez no leite e voltar mais uma vez no leite. Na farinha. Exatamente. Olha a diferença. Pra ela ficar bem empanadinha. Bem empanadinha. Então, duas vezes, nesse caso aqui, é melhor que uma. Óleo bem quente. Ó, faz o barulhinho. E aí, você vai pôr até ficar douradinho. Douradinho. Deixa eu pegar um prato aqui. Olha que abre. Olha que coisa. Olha isso. O segredo de não ficar, assim, oleosa e de não estourar é exatamente o que nós fizemos. Outra coisa. O óleo não pode estar frio, mas também o óleo não pode estar arrancando fumaça. Porque ela vai queimar e não vai, né? Olha a tonalidade. Brasil, vocês viram como é fácil fazer essa coxinha, não é não? Então, conta pra mim na sua casa. Manda um WhatsApp pra gente falando. Manda, Biane, achei fácil essa coxinha, vou fazer, vou vender, vou fazer agora à tarde. Tira foto, manda pra gente, conversa com a gente, não é, Dalvinha? Você sabe de uma coisa, Abby? Você pode vender essas coxinhas, essa micro, na faixa de 40 a 42 reais, o cento. Olha isso. Vender congelada. E a gente pode fazer aquilo que você falou um dia, fazer só coxinhas, porque tem cada uma. Uma mais gostosa que a outra, então manda pro nosso WhatsApp, hein? É o 1299-605-7731, estamos esperando. Tá assistindo Santa Receita? Conta pra gente. Vai fazer coxinha? Conta pra gente. Ai, boa. Boa, diretor. O diretor já tá falando assim, se tem algum tipo de coxinha, alguma coisa que as pessoas em casa querem aprender, manda pra gente pra você fazer. Ai, que legal. Manda. 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 Manda pra gente. Eu tenho um arquivo muito grande de receituário e coxinha, eu tenho cada uma boa, diferente. Eu tenho até uma assada, literalmente, que você, sabe, pode... Olha, Abby. Olha. Que legal. Então, esse é o que nós cortamos pra montagem do copo, né? E aí, agora a gente vai montar. E eu só tô coçando aqui pra não roubar uma coxinha antes da hora. Ah. Poxa. A coxinha é a vontade. Vou montar, vou montar, vou montar, vou montar. Vamos montar a coxinha. Ô, Fê, sabe o que eu precisava? Se você tiver um garfo grande, alguma coisa, pra eu poder colocar, pegar o frango? O copo. O copo. Então, vamos lá, bem quentinho. Olha, eu vou pôr o pequeno aqui, ó, embaixo. Boa. Certo? Agora, uma coisa de mãe e de vó. Recheios. Recheio, assim, em abundância. Olha, ó. Parabéns. Parabéns. Ó. O recheio bem... Aquele recheio bem gostosinho. Bem temperadinho. Isso. Pra deixar um pouco mais complicado, o requeijão... Cadê Fê? Cadê Fê? Aquele... A bisnaga de requeijão. Aquela bisnaga. Olha, aqui você vai colocar o requeijão. Ó. Ai, que delícia, Brasil. Ó. Ah, eu tenho um na bisnaga. Peraí, peraí. Quer ver? Eu estava aquecendo ele, ó. Olha aqui. Olha esse. Que maravilhete. Maravilhete. Maravilhete, Brasil. Massa, frango, requeijão. Agora, a gente não pode deixar pra lá. O disco maior. Boa. Olha. Gente. Coxinha no pote. É tudo, né? É tudo. É muita felicidade pra uma pessoa só. É muita felicidade. Olha só isso aqui. Agora, ketchup, mostarda. Essas coisas nossas aí que a gente gosta. Pode colocar à vontade. Encerro com frango. Mais um pouquinho de requeijão. Meu Deus. Que é pra ninguém botar defeito. Pode provar? E não? E não? Aí, se você quiser, você pode usar aqui um pouquinho de salsinha. Ô, pimenta biquinho. Olha que legal. Que lindo. E? Coxinha. Uma coxinha em cima. Olha. Olha. Felicidade pura. Amei. Pra você. Eva, 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 Eva. Nossa senhora, diretor. Isso aqui é muita felicidade pra uma pessoa só. Ai, vou com a mão. Nossa. Olha. Mostra o recheio. Que delícia. Crocante. Delícia, né? A massa. Fica leve. Eu sei. Uma massa leve, crocante. Não fica gorduroso. Arrasou? Enfri a colher. Ai, gente. Olha isso agora. Só uma colherada. E aí, gente.